33 graus de decepção, a maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção, um produto com a qualidade CPAD. 33 graus de decepção, um produto com a qualidade CPAD.